Ai que delícia Quer cantar canção de amor Pra iludir a gata bela e vai te passar A visão dos quebrada Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Brota aqui na base e o prazer é garantido Vai fuder com o BL, vai fuder comigo Vai fuder com o BL, vai fuder comigo Vai fuder com o BL, vai fuder comigo Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Peita, valeu, BL original, primeiro e único Quer cantar canção de amor Pra iludir a gata bela e vai te passar A visão dos quebrada Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Tá fudido, tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Brota aqui na base e o brota aqui na base e o prazer é garantido Vai fuder com o BL, vai fuder comigo Vai fuder com o BL, vai fuder comigo Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Tá fudido, tá fudido Mulher gosta durmaloca com cara de bandido Não feita, valeu, BL original, primeiro e único